Qual foi o perrengue mais chique que você já passou? Eu estava em Londres e usava Mega Hair e naquele dia ventou muito. Aí eu e minha mãe fomos atravessar uma ponte e a minha mãe só gritava Segura o Mega Hair! Resultado, perdi metade do Mega. Mano atenção assim que chegou no Brasil. E é caro. Estava na Bahia e fui almoçar. Depois começou a me dar dor de barriga. Eu estava longe do hotel e tive que correr e achar um banheiro. Fui curiar a Feira de São Joaquim. Era um banheiro público que tinha que pagar um real xixi e dois reais cocô. Quando cheguei na porta a mulher gritou, você vai cagar ou mijar? Quis enfiar a cara no buraco. Falei que era xixi e ela dava o papel. Tive que dar uma aliviadinha e aproveitar o máximo do papel. Depois corri e fui em outro lugar e tive que pagar cinco reais. E a porta ainda estava... Quebrada, sem tranca. Como não aguentava mais a dor de barriga, só deixei acontecer. Gente, ela dava o tamanho do papel. Xixi era um pedacinho. Cocô. Meu cartão de crédito não passava em Paris. Eu não sabia falar nem francês e muito menos inglês. Luta! Vai lá em Paris. A esteira rolante do aeroporto de Roma engoliu a barra da minha calça pantalona e eu caí. Ei, Roma, gente. Xicaria, amor. Fui em um restaurante em Londres com o meu inglês de centavos. Pedi algo que seria purê com carneiro. Mashed potato and lump. O problema é que essa interrogação que eu não sabia o que era. Fui descobrir ao comer. Era algo esponjoso que não descia. Só então coloquei no Google o tradutor. E eu descobri que era fígado de carneiro. Em um date numa adega caríssima, enrosquei a bolsa em uma garrafa e com medo do preço fingido. Eu super faria isso, gente. Quebrou aqui, mas... 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 Obrigado.